Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje com mais um vídeo, a Avon, abertura de caixa Avon, campanha 17. Aqui está o bilhetinho do setor, com datas de pedida, entrega e vencimento. Aqui estão as datas, quero dizer as campanhas, e as reuniões, certinho. Aqui está o extrato, turbo da campanha 17, e aqui está falando que eles vão turbinar 20 vezes mais os pontos com os perfumes lançamento, atração e maquiagem. Isso, objetivo de vendas R$ 490, acho que esse mês eu consigo atingir. Olha, o valor do meu boleto veio R$ 229, vou colocar aqui do lado o quanto eu vendi, eu peguei bastante produto para a pronta entrega também. E aqui são os produtos em falta, uma caixa também que eu pedi vem em falta, que triste. Vencimento até o dia 16 do 10, e a multa de R$ 6,87 e R$ 1,03 por dia de atraso. Jake está ansioso aqui, acabou de tomar um banho nesse calor, né Jake? Está cheirosinho. E olha, minha caixa foi bem pequenininha, eu vou abrir ela agora com vocês. Ele sempre quer o plástico bolho. Olha só, mamãe! E esse plástico lindo aqui? É seu! Gente, olha aí minha caixinha super recheada. Não tem nada mais aqui para você, viu Jake? Esse daqui eu já vou tirar agora separado, que é o shampoo, lançamento do shampoo anti-queda, controle de queda. Vou estar colocando a imagem aqui do lado para vocês verem. Está bem melhor a embalagem assim nessa cor. E é um shampoo sem sal e aumenta a resistência do cabelo à queda. Então, pessoal, vamos lá. Tirei o Jake do quarto, ele estava fazendo gracinha. Olha só! Ai, gente, eu estava ansiosa para ver esses perfuminhos aqui da Petite lançamento. Esse aqui é o Petite Atitude B. Gostei bastante. Olha que gracinha a embalagem. Amei! E eu pedi três. Um é pedido de cliente. Acho que dois é pedido de cliente e um... Se eu não me engano, dois é pronta entrega, né? Olha! Uma gracinha. Gostei bastante. E isso daqui é um creme hidratante enriquecido, iogurte e mel. Estava na promoção, tá? Olha só! Eu pedi um Farway Infinity. Ele é muito bom, muito bom mesmo. E também pedi um Farway Del Perfume aqui. Vamos ver. Eu vou estar abrindo no final para vocês verem. Uma cliente já pegou comigo. Só se eu pedir ele e pronto entrega, eu quero ele para mim. Olha, esse daqui é da Condor. Todos os tipos de cabelo. Minha cliente pediu. Estava na promoção também. Olha que gracinha. Veio todo embaladinho. A marca Condor, eles são especialistas em fazer pentes, escovas. E eu amo, gente. É muito bom. Super reforçado. Este aqui... Não me lembro de ter pedido. Não mesmo. Mas qualquer coisa eu vejo depois, porque esse mês também foi muito corrido para mim. Então quase não lembro o que as pessoas pediram. Este daqui também pronto entrega. Pedi. Pedi dois, na verdade. Olha. Gente, esse perfume é maravilhoso. Não tem, assim, sabe? Um na Avon que tem essa fragrância. Ai, eu não sei nem explicar. É um adocicado muito bom. E também pedi luz dos olhos teus. Na revistinha Avon Comigo. Estava na promoção. Se eu levasse acima de três. Água micelar de limpeza facial. Eu pedi agora... Acho que foi para mim. Estava no site. Acho que foi. Ai, gente. Esse negócio de site. Você vai mandar o pedido. Aí vai passando as coisas. Você vai marcando. Você acaba... No final, você acaba com nada de lucro. Essa é a intenção deles. Esse é o fluido restaurador de pontas. Pedido de cliente. Aqui... É um lápis, né? É um lápis para sobrancelha. É na cor preta, eu acho. Se eu não me engano. Vou colocar aqui do lado certinho. Esse daqui... É... Aquela máscara da Color Trend. Color Trend. Máscara alongadora para cílios. A prova d'água. E eu também pedi o saquinho, né? Que o meu estava acabando. Até que durou. Durou bastante porque eu fui usando as sacolas da Hiroshima, né? Em algumas coisas. Aí eu falei... Eu vou economizar porque esses saquinhos aqui não estão tão baratinhos como antes, né? E aqui por último... Por último... A Bíblia Infantil. Encomendaram comigo dessa vez. E... Minha irmã tem uma também. Tudo que aparece de Bíblia. 365 atividades bíblicas. Eu encomendo para ela. Porque eu acho interessante. Vamos ver as revistas que vieram agora. Você já ganhou este colar? Receba no encontro. Agora eu estou curiosa, né? Se a gente chega lá e já ganha. Ou tem que comprar alguma coisa, né? Para poder... Para poder ganhar ele. Olha só que linda essa capa. Já no estilo tipo... Natal. A mesa. O frango. Olha essa. Campanha 19, tá, gente? Tudo campanha 19. E mais um par. Eu estou tendo... Eu acho que eu vou ter que pedir mais pares agora. Por isso minhas vendas diminuíram. Eu estava pedindo sempre 3, 4 par. Aí eu vendia mais de 500. Agora está vindo só esses dois par. Está me dificultando um pouco. Porque eu levo para uma cliente um par. Aí a outra já quer. Aí não dá tempo. Pedido chega. Aí não dá tempo de enviar. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E vou estar mostrando para vocês alguns perfumes abertos. Como eu falei, né? Como é pronta entrega. Olha, gente. Gente, esse daqui é o Petite lançamento. Olha que gracinha ele. Bem pequenininho. Se eu não me engano, ele está R$19,99. Eu acabei de testar ele e é maravilhoso. Eu amei. É bem docinho. Bem docinho mesmo. Olha que lindo o fresquinho. Olha, gente. Eu jurava que era aquele de tampinha vermelha, né? Ai, minha cliente estava querendo aquele. Mas olha que lindo esse designer. Olha que gracinha. Aí quando você abre aqui, fica todo jogadinho esse detalhe. O Farway. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha só. Que gracinha. É nessa caixinha aqui. Esse daqui é o Farway Infinity. Ele é uma gracinha também. Olha, esse daqui já não veio tão fechadinho. Mas olha o detalhe dele. Que gracinha também. Ele é fosco. Material fosco aqui por fora. E eu amei a fragrância dele. Desde quando eu senti pela primeira vez. É um doce bem delicado. Ele é muito bom. Pessoal, esse daqui é o Luz dos Olhos Teus. É muito lindo ele. Olha esse frasco. Que gracinha. Gosto bastante dele. Vou deixar ele como produto pronto e entrega. Gente, olha esse. É a fragrância. Da Lino Mulher e Poesia. Esse é o Garota de Ipanema. Ele é muito bom. Como eu já disse. Bem docinho. Eu gosto da durabilidade dele. Não é muito assim, sabe? Você passa e sai. Não. Ele dura bastante tempo. Na pele ou na roupa. Gosto bastante. Pessoal. Esse daqui é o 300km. 100ml. Ele é muito bom também. Esse é o laranjado, né? Tem os de outras cores, né? Que é da linha. E o formato. Antes, quando eu comecei a vender a vó. Eu não sabia abrir esse perfume. Uma vez eu quase quebrei a tampa. Porque eu olhava essa flecha aqui e pra mim eu não entendia como pra que lado tinha que girar. Mas eu aprendi. E ele é muito bom, viu? Antes de eu falar, eu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não sei que eubullido. тебя nunca será ganha. Eu não sei. Eu não sei. Eu tempero.